Avis do foguê tão chegando, hoje a chuca tá no toque Deixa ela jogar pro alto, porque mulher também pode Tá de giro, hangando em cima do xixotão do mal É brum brum, chamando no grau É brum brum, chamando no grau É brum brum, chamando no grau Brum brum, chamando no grau É brum brum, chamando no grau